Olha aqui, a gente vai seguir agora mudando o assunto, trazendo aqui um especialista em tecnologia da Jovem Pan, ele sim, Carlos Aros, que tá ainda meio que se recuperando da festança da Nessácaros, do prêmio Comunix aqui, né? Você foi finalista em uma das categorias, Aros. E, bom, mas o que eu quero tratar com você aqui é o seguinte, a gente acompanhou ontem pela internet uma apresentação do empresário Elon Musk, que revelou o seu plano ambicioso de levar humanos para Marte. Bom, dá pra botar fé numa história? Muito se fala, né, de povoar Marte. O cinema já falou sobre isso, a música já falou sobre isso, o teatro já falou sobre isso, né? A própria ciência, né, às vezes dá a esperança de que isso é possível num futuro próximo. Agora o tal do Elon Musk aí, dá pra botar fé nesse plano ambicioso dele, Aros? Bom dia. Bom dia, Edgar. Olha, esse cara, ele é, pra dizer o mínimo, ele é excêntrico, né? E ele tem muito dinheiro, tem muitos negócios, tem muitos investimentos, um deles é a SpaceX. E aí ele já tinha feito algum, enfim, apresentou algumas ideias, falou alguma coisa, tem lançamentos, tem trabalhos e projetos da SpaceX. E agora ele chega com os dois pés na porta com esse projeto, que estabelece um conceito e o que seria um processo bem definido pra povoar Marte. E quando ele diz isso, ele tá falando sobre a humanidade ter a capacidade de ser multiplanetária. Ou seja, poderíamos viver na Terra, poderíamos também viver em Marte e criar essa condição. É claro que, aí, quando ele fala isso, ele tá projetando um futuro que não tá tão perto de nós, assim, quanto esse lançamento que ele projeta pra 2024. Ele projeta 2024, a NASA projeta 2030. Vale lembrar que nenhuma empresa pode fazer lançamento, ou qualquer tipo de projeto desse gênero, sem trabalhar com alguma agência espacial. Então, ele precisaria da anuência da NASA ou de alguma outra agência, mas a gente sabe que a SpaceX trabalha com a NASA, eles têm trabalhos em conjunto, então, possivelmente, seria a NASA essa agência. E essa palestra desse CEO da SpaceX aí, vem bem detalhada, né, Aros? Pelo que a gente tá acompanhando, quem nos acompanha pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan, vê que ele dá lá o tamanho, as dimensões do veículo que levaria as pessoas. Tudo, tudo. Por isso que eu tô dizendo que é o projeto bem detalhado, é o passo a passo. Ele mostra o veículo, como vai ser a possibilidade de criação ou geração de combustível lá em Marte, a capacidade de abastecer esse veículo durante o voo, fazer com que as pessoas consigam se adaptar, como seriam os primeiros meses de adaptação e de construção de uma estrutura para a manutenção da vida por lá, etc, etc, etc. Muita coisa que a gente viu nessa apresentação lembra filme. Você fala, nossa, o cara vai estar escrevendo um roteiro de cinema. Outras caminham muito próximo daquilo que pesquisas que são feitas mostram. Agora tem um detalhe que é fundamental e que talvez eu tenha deixado escapar, não sei se foi o foco da palestra dele, me parece que não, que é um trabalho que a NASA está fazendo do impacto para o corpo humano da vida no espaço. A NASA está trabalhando com isso, inclusive eu coloquei outro dia no ar um vídeo do que seria esse teste. Viver sem gravidade. É, e eles fazem o seguinte, testes submarinos. Então a NASA tem um submarino e os caras ficam tantos dias lá embaixo, ou seja, para simular o impacto da vida no espaço. Então são questões que precisam ser resolvidas antes de chegar num estágio como esse. Ele projeta isso, primeiro porque ele precisa de investidores, e é muito bonito fazer isso porque você chama a atenção das pessoas para um projeto genial. Eu estou achando que isso é liado. É uma verdadeira cartada de mestre do empreendedorismo, que é virtual ainda. Agora posso falar qual seria o passo anterior a isso aí? É o que já está acontecendo de viagens tripuladas pela órbita. Sim. E a proposta dele é fazer com que isso seja tão acessível quanto você pegar o carro e ir para o litoral para andar no seu veleiro, eu digo. Sim, sim. É isso. Nossa, quem me der, hein? Então ele quer fazer com que as pessoas digam, vou dar uma volta pelo espaço. E aí você vai e faz, e que isso seja acessível. E que espaço é considerado ali na faixa dos 600 quilômetros, acima do nível. Isso, algo muito próximo, quase inatmoso. Mas o que acontece, é um passo inicial, porque ele precisa capitalizar. Porque o custo estimado de uma viagem como essa que ele apresentou aí, 10 bilhões. Ele diz que quer reduzir isso para 200 mil. Então, é uma conta maluca. Você sai de 10 para 200. É tudo maluco, vamos falar a verdade. E aí você começa a juntar os pontos e aí você percebe que existe um projeto anterior a esse que ele vende como o máximo do máximo, que é dessas viagens, que é de colocar satélites, que é de você, que aí é onde o dinheiro vai aparecer. Ele fez um lançamento recente que teve um problema, aliás, ele não fez um lançamento recente porque teve um problema, explodiu a espaçonave lá na Flórida. Então, ele vive assim, com a cabeça no espaço e uma tentativa. O Aros, o Elon Musk não é uma espécie de Ike Batista do Emissério Norte, promete e não tem a capacidade de entregar. Algumas coisas ele cumpriu, ele entregou algumas coisas, ele tem projetos que funcionaram. Agora, ele tem essa coisa meio megalomania, sabe? Você fala, nossa, o cara, que é isso, é o negócio do espaço, é viver em Marte. O Aros, ele tem um concorrente, né, que é o cara que ficou rico lançando Sex Pistols, o Richard Branson, dono da Virgin, que já faz viagens para o espaço. O dono da Virgin, na verdade, foi o cara que antecipou essa história das viagens pela órbita, que agora é copiado por muita gente. Inclusive, essa semana no Guardian, o Stephen Hawking escreveu dizendo que o futuro é esse, que as pessoas devem se abrir para viajar para o espaço, que o fim da humanidade não é aqui na Terra, que as pessoas precisam olhar para o que está além e começar a pensar nesse tipo de coisa. Então vai ao encontro que esses caras propõem. Nós já vacalhamos com tudo isso aqui, estragamos tudo isso aqui, agora vamos tentar estragar um lugar. Vamos estragar Marte, é isso, é mais ou menos isso. Agora, o detalhe é o seguinte, você falou sobre estragar, a proposta do pessoal da SpaceX é que a vida seja iniciada, o Marte seja habitado com um conceito sustentável de vida. Ou seja, para que os impactos que nós geramos aqui na Terra não sejam repetidos nos outros planetas. Pelo menos essa é a proposta. É o mínimo, né? Agora eu não sei. Agora, o Tonelio lembrou bem, o cara da Virgin, inclusive ele teve um problema com uma explosão recente também com uma aeronave, a SpaceX e a Virgin. E eles têm propostas muito parecidas. Os dois querem ganhar muito dinheiro com essas viagens na órbita, que seria o turismo espacial, como eles chamam. Agora, essa proposta dele de habitar Marte, ela está muito distante, porque se a NASA, que é a NASA, projeta 2030, ele está querendo antecipar muito. E a NASA não trabalha com uma empresa só como eles, a NASA trabalha com parceiros pelo mundo todo. Eu quero saber se eu vou poder usar o meu bilhete único nessa trip aí pelo espaço, é isso que eu quero saber. Na verdade, eles vão criar um outro, porque aí você está fazendo interplanetária, né? Será que vai ter convênio com Curitiba para dar uns bilhetes únicos? Bilhete único, é, você vai fazer um... E se eu vou usar a integração ainda, que você pega uma baldeação de mágica... Olha, eu vou falar. Para a Lua Europa, por exemplo. Eu tinha anotado aqui, mas para variar, deixei a folha lá em cima, o tempo da viagem, a duração da viagem. É um negócio que eu acho que não tem integração nenhuma que resista. Porque olha, os caras... Eu, por exemplo, se sofro, fico pensando em uma viagem de seis horas, eu já quero me jogar pela janela do carro, do ônibus, sei lá. Imagina, sei lá, meses numa espaçonave. Não dá, né? Vai ser que nem no filme que vai ter passageiros com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt, que eles vão congelados por criogenia por 60 anos para ir habitar uma colônia em outro planeta. Ah, o próprio Kubrick já mostrou isso, né? Ou seja, ele não está... Ele não está fazendo nada mais do que o cinema já propôs. Sim. Ele só fez uma cara bonita e colocou um PowerPoint legal. Agora o resto precisa ver se vai decolar. Seguindo a máxima de que a vida imita a arte, está tudo certo. Logo, logo estaríamos lá. Ele poderia ter posto um PowerPoint da Procuradoria Geral da República. É, ele podia ter colocado assim, Marte, e aí as netas... Todos os caminhos levam a Marte. Todos os caminhos levam a Marte, sei lá. Está parecendo mais morte. Então, essa aí é a última explosão. Esse é o centro da... Para quem está nos acompanhando. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Isso, isso. O do SpaceX. Esse hangar aí, essa plataforma, é da NASA. Eles alugam essa plataforma. E aí essa explosão danificou um satélite. Foi um prejuízo bilionário. Foi a última tentativa de lançamento. Algumas foram bem sucedidas. Inclusive, pouso vertical e etc. Mas essa falhou e falhou feio. Ninguém se machucou porque a nave não era tripulada. Mas dizem que o maior feito do Elon Musk foi outro, né? Qual foi? Pegar Cameron Diaz. Aí vem ele querendo fazer intriguinha.